Por causa do decreto com medidas mais rígidas contra a Covid, neste final de semana, lojas, shoppings, comércios e restaurantes vão permanecer fechados, hein, João Pessoa? E nós vamos falar ao vivo com o Everton Corrêa, que vai explicar como vai funcionar esse esquema de fiscalização dos órgãos. Vem pra cá, Everton. Bom dia, conta pra gente o que é que vai acontecer aí, como é que vai ser essa fiscalização desses órgãos, então. Aqui da capital. A gente tá com uma falha na comunicação com o Everton, mas daqui a pouco a gente volta a estabelecer. Agora sim? Aqui, João Pessoa, ela acontece sim durante esse próximo fim de semana e também durante os 15 dias que estão compreendidos dentro desse decreto. E a gente precisa sim trazer informações relacionadas, principalmente, no tocante à Polícia Militar. Por isso que a gente veio direto pro CIOP. Aqui é que chegam várias informações, denúncias. Ao nosso lado a gente tem o Coronel Júlio César de Oliveira pra trazer mais detalhes. A gente já adianta que nesses 15 dias do primeiro decreto, a gente tem a renovação agora de mais 15 dias, mas no primeiro a gente já tinha mais de 400 ocorrências. Que ocorrências são essas? Bom dia pro senhor. Bom dia, Everton. Bom dia, Jaceline Marques. Bom dia a todos que nos assistem. Isso mesmo. Desde o dia 24 de fevereiro, quando da edição do primeiro decreto, que dispõe sobre medidas temporárias e emergenciais de prevenção, já atendemos aqui no CIOP de João Pessoa de Campina Grande e Patos, 484 chamados de descumprimento das medidas sanitárias. E aí a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, de forma integrada, estiveram no local e adotaram as medidas que o decreto prescreve. Resultando em 54 pessoas presas, conduzidas à central de polícia para a lavratura do procedimento. É importante destacar que num período crítico da pandemia, as pessoas estão desobedecendo com mais intensidade. E nesse sentido, a Secretaria determinou que nesse próximo final de semana, iniciamos já ontem as nossas operações previnas, que vêm ocorrendo em todo o estado da Paraíba, intensificação da fiscalização e aplicação das sanções previstas no decreto. Como é que a Polícia se prepara para esse próximo fim de semana com um decreto mais rígido? Foi elaborado um aditivo ao nosso plano operacional em razão do horário que prescreve de fechamentos. Então, nesse sentido, as guarnições foram orientadas a fazer cumprir o horário, abordar quem se encontrar fora do horário de circulação. E se a informação prestada pelo cidadão não tiver veracidade, ele será conduzido à autoridade policial e judiciária para os esclarecimentos necessários. Agora sim, ainda existe muita dúvida em relação àquele momento em que as pessoas estão voltando, por exemplo, de um plantão. Estão mesmo, por exemplo, vou falar até do nosso caso mesmo, agente, cenografista, repórter, também pessoas que trabalham com portaria. Estão voltando ali, depois da hora do toque de recolher, porque lembrando a você de casa, o toque de recolher vai seguir valendo também com esse novo decreto. Ele começa às 10 da noite, termina às 5 horas da manhã do outro dia e vai seguir valendo sim. A pessoa está na rua, dirigindo o carro ali, no trânsito, já passou das 10 horas. Como ela pode justificar para a polícia que ela não está fazendo nada de errado, estava só voltando para casa depois de um dia de trabalho? As nossas equipes, elas estão orientadas a uma abordagem pedagógica inicialmente. Certamente, nós sabemos com a informação do cidadão, aferimos a veracidade, o trabalhador, aquele que sai de um plantão, de uma unidade de saúde, os integrantes da imprensa e outros segmentos que funcionam após as 22 horas, é compreensível e aí, nesse sentido, a liberação da circulação será franqueada. E eu quero aproveitar a oportunidade para destacar o esforço dos policiais militares que se encontram nas guardações, policiais civis, bombeiros, esse pessoal da linha de frente que tem se empenhado e de forma educada, de forma pedagógica, preventiva, tem orientado o cidadão. Louvo esses profissionais, a exemplo aqui do nosso pessoal do CIOP, que diuturnamente atende as ligações e, com toda a brevidade, destaca equipes para atender a demanda do cidadão. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Lembrando para quem está em casa, que caso a polícia encontre festividades, pessoas em momentos ilícitos, sim, já que existe um decreto de aglomerações e até em festas ali particulares, a polícia pode acabar vindo a intervir ali e, sim, a condução para a delegacia não é descartada. Volto com você, Jassi. Obrigada, Everton, pelas informações. Já vou para Flávio Fernandes.